Olá, internet, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, galera, trazendo o quarto episódio de... E galera, eu fiz uma cagada imensa que vocês não estão ligados, eu tinha gravado um vídeo, só que eu pausei e fiz a merda de não despausar, aconteceu, não gravou porra nenhuma, gravou 3 minutos de vídeo, eu sou uma mula, mas aí tipo, o vídeo até que não foi muito grande não, galera, desbogar, espera aí, espera desbogar, vai, vai. Vai, vai, vai. Aqui, ó, foi só a gente explorando aquela pirâmide que, por azar o nosso, foi muito pequeno, olha isso, foi só isso. A gente achou um baú, e esse baú dropou este item, pessoal. Que deixa a gente voar, só isso. E a gente explorou um pouquinho da... Da... Que ela vai nadar jungle. Nada demais também, por isso são uns itens diferentes lá. Quer dizer, umas casinhas diferentes, umas porra... Nada a ver lá. E provavelmente esse seria o vídeo de... De a gente enfrentar o boss, mas infelizmente não vai ser. Ai que bosta. Ah, merda, né, pessoal? Foi mal, foi erro meu. Eu devia ter adivinhado que eu ia fazer essa cagada. Esta cagada. Ai, a gente achou esse avarinha mágica aqui também, ó. Que não faz nada, porra nenhuma. Sorta um foguinho ali que solta um pouquinho de dano só. Achamos o vinha também, que é importante para um item futuro. Achamos o espinho de abelha, que estão... Espinho não, ferrão de abelha. A chama fire gun também, que nada mais que atira fire para a gente poder enxergar. Isso aí, deixa eu só guardar os itens aqui. Pegamos aqui, né? E galera, eu não vou... Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Essa vai ser a minha última estrela de magia que eu vou fazer. Eu esqueci de guardar essa bosta no... No baú. E o resto agora eu vou... Eu vou guardar... Opa, vou te cair uma, que sorte. Eu vou guardar para mim fazer as Jester Arrows. Que precisa de uma... De uma flecha normal, mas uma estrela. Que aí faz as Jester Arrows. Que ela vai ajudar pra caramba no boss que a gente vai enfrentar. Bom, opa, mais uma ali... Na moral, esse item foi melhor. Ele é material? Deixa eu ver. Não. É porque quando tá escrito que é material... Dá pra você fundir ele com... Outro item. Mas você precisa de um NPC lá. Que... Ah, isso aí é mais pra frente do jogo. Não vou explicar agora não. Porque senão vai ser muita coisa pra vocês poderem entender. Bom, chegamos aqui na Cavernitia. Vamos descer. A gente morreu, na real. No outro episódio. A gente morreu. Caralho. Tem uma explosão aqui. É... A gente tinha parado na... A gente tinha morrido. Pareceu muito dessas bostinhas aqui, ó. E a gente acabou morrendo. Matou um sapite aqui. Tesouro desgramado. Um zubizete aqui pra morrer. Kill him. Vamos descendo uma sapiência extrema aqui. Tá caindo o FPS. Pera, deixa... Fica binitio de novo. Porque assim, quando eu gravo e dá certo... O vídeo... Olha lá, o vídeo sai tudo cagado. Mas quando eu não gravo e dá tudo errado, não... Não dá uma queda de FPS, hein. É exprescindível. Bixi, eu vou ter que abrir e fechar na velocidade de sapiência. Aqui, ó. Bum! Ré! Ré da física. Opa. Ah, abelha. Nossa, abelha, eu vou te contar. É um bagulho chato pra porra. Ai, minhoca do caralho. Fica até umas miras de sniper. Parece... Parecendo eu jogando... BF. Vacilou, filho. Vacilou comigo, ó. Você vacila comigo, mano? O bagulho fica louco. Ali, pessoal. Eu tinha achado... Essas ferrovias aí, ó. Viu? Estou nessa porra. Para de me bater, sua minhoca escrota da porra. Morre. Seu demônio. Ih, eu nunca andei nesse aqui em vídeo. Vou andar devagarzinho aqui, colocando as tochas, ver por onde a gente passa. Ih, não vai caber... Coupe. Nossa senhora. Olha que legal assim. Aí, eita. Eita. Eita, eita. Tá muito rápido. Opa, opa. Tem uma casinha ali que eu vi. Volte, 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 volte. Saiu. Galera, com o tempo tem como melhorar esse carrinho de pedir pedir mais rápido. Mas por enquanto vamos deixar ele assim. Opa, tem um poro ali, que é um item muito importante. Mais um olho de cachorro. Mais uma dessa bosta aqui. Mais uma poção boa. Mais uma... Lixo. Cadê o poro? Onde eu vi o poro? Achei ele. Aqui, pessoal. Esse poro serve pra fazer uma espada muito foda. Só que eu não sei se é mais foda do que... Essa que a gente tá. Ela é lenta e gigante, mas... Ela é boa. Vamos seguindo. Vamos subseguindo. Tá travando muito. Provavelmente a gente chegou perto de uma construção muito louca. Caral, achei que nunca ia acabar. Dá pra pular com o carrinho. Saiiii. Saiiii. Bom, a gente não achou nada de interessante, não. Vamos só passar pelas cavernas aqui de boa. Ver o que a gente acha. Por aí vai. Achar uma árvore. Isso arranca dano, eu não sabia. Platinho a gente tem que pegar. Mais foda ali. Vamos descer, continuando aqui. Fiquei quieto por um silêncio. Fiquei quieto por um silêncio. Oh, português. Ajuda nós. Caralho, o dano que isso arranca, mano. Que porra de dano é esse? Um morcego fez isso comigo. Um fucking morcego. Toma, 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 toma. Tá vendo? O ruim de explorar essa bosta aqui é que é só monstro que você acha aqui, mano. Porra. Ai, filhão, ai, filhão. Vou morrer, vou morrer. Mãe, mãe, me ajuda, mãe. Minha mala. Socorro. Eu tô muito concentrado... Ai caralho This is Sparta, bitch Sparta, bitch Ai meu olho tá ardendo... Ai... Sai, fião Eu não vou... Ai, caralho Vem, fião. Aponta aí Aponta aí, fião Aponta que você vai tomar uma bala na orelha Nossa, arrancou muito, né Ah, enfim, aponta aqui, aponta aqui Caralho, doze de dano Eu não vou onde você tá, mas nem fudendo O ruim dessas O chato dessas plantas é isso Pera aí, que eu tô perdendo os comandos aqui Eu não vou lá onde é tão, sou idiota Quer dizer, um pouquinho só, tipo assim Pouca coisa Eita, já Porra, é RPS, meu Deus Vacila com o pai, não Nossa, onde eu mando o bicho Vamo, vamo, vamo Ali parece que tem alguma coisa, eu não sei Vem cá, sua cachorra Ah, foda-se Foda-se, foda-se, tô descendo Ei, 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 ei O que você pode fazer? Não pode fazer nada, só aceita Só Ah, dá pra fazer dardes agora Uma dinamite azul, que eu não sei pra que que serve Mas é isso que eu quero fazer Ai, 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 ai Eita, do tamanho dessa porra, viejo Caralho Nossa, ocorre Vem, 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 vem Vem, 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 que que é moleque atirador, tá ligado? Moleque não usa espada não O moleque ele não usa Ele não curte usar espada não, mano Gosto de me dar bala Mentira, minha espada arranca mais dano Então, foda-se Vem agora, mas é nóis O cara querendo me peitar, viejo Vou mandar aqui Opa Achamos o que eu acho que é Intensive Intensive Achamos, pessoal, aqui Temos conosco Uma colmeia Uma colmeia Eu odeio cavar a colmeia por causa disso Então, afirma Caralho, 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 caralho Quase que eu morro Quase que eu morro Sai, afirma Ganhei uma com esse Where is my honey? Esse é meu mel Meu mel Vou te mostrar Meu mel, meu irmão Meu mel Ali é, bichinha Olha É o seguinte, pessoal Se a gente quebrar Essa parada louca aqui Vai spawnar uma B-Queen Só que eu não quero Sabe por quê? Porque tá enchendo de água aqui Isso não é bom Pra enfrentar nós Vamos calar Sai, nossa Nossa Senhora Eita, eita, eita Minimizou o jogo aqui Para não engano Continua cavando que é nóis Continua cavando que é nóis Aí Deixa eu desvaziar Mas já vai encher Desce aí, fio Aí Gente, o que a gente faz? A gente faz isso aqui A gente Já tem que preparar o terreno A gente não pode deixar assim A gente não pode deixar assim Eita, fio Tô tomando Coisa doidada É só deixar esvaziada Enquanto isso Vamos explorando Eita, fio Ai meu Deus Eu tô dando De tudo quanto é lado Essa porra Deixa eu ver uma coisa É, melhor eu continuar explorando Vamos ver o que tem pra cá Oh my god Uma piranha Não, mentira É a sua mãe Desculpe Oh Que moça Viu uma coisa se movendo ali? Ah, deve ter sido a água Pega o negócio que eu quero pegar Aí Ó, vamos ver se o cara é bom de mira, meu amor Olha o dano que se tira, meu amor Foda-se Nossa, broma Então agora mel Spawna aleatoriamente Bom saber Ué, não tem aquele buff mais Ah não, tem aquele buff quando você tá coberto de mel É que quando você tá coberto de mel Você ganha um buff que regenera sua vida mais rápido É por isso que eu tava saindo E parece galera Que logo ali no canto Inferior Esquerdison Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Deus credo Credo Isso não trava Aparece no... Bom, como eu estava dizendo Eita Eu vou acabar morrendo Fica quietinho aqui, paradinho Recuperando life Fica quieto Então vamos recuperar a vida A gente já pula no cangote Doom ali Já era Será que agora tem abelhas Ai, cara Vixe Essa aqui é braba Essa aqui é da loucona Ó, nossa senhora O moleque atira muito Nossa, agora tem duas Fudeu, fudeu Bahia Fudeu Bahia Fudeu Bahia Caralho Caralho, velho Tô tomando a lanta de deus aqui É sim, pessoal Chegamos Chegamos num bioma de cogumelo Não é raro Mas também Ah Ah Vou morrer Do seu coração Mas Bom, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Foi um vídeo mais Só Mineirando mesmo Encontrando dificuldade Mostrando um pouquinho da Da Jungle Cave Pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever E dar like no canal E mostrar pros amigos É isso, pessoal Fui Bom